Estamos aqui na sala para a coletiva com o técnico Maurício Souza. Lembrando que as perguntas são enviadas por jornalistas que cobrem o clube. Boa noite, Maurício. Boa noite. Vamos à primeira pergunta do Marcos Vinícius Filho, do canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Maurício. Parabéns pela vitória. O que falar dessa torcida que apoiou o time do início ao fim da partida, mesmo após a derrota na final tão recente? Vocês esperavam isto? Na verdade, sim. A gente percebeu, a torcida percebeu também que todos nós estávamos muito machucados com a derrota. A gente sabia que tinha que fazer um bom jogo para que tivéssemos uma resposta positiva dela. Mas eu acho que a Nação, mais uma vez, deu uma prova de amor ao clube, de amor ao time. Enfim, eu sinceramente fico extremamente feliz com o que nós vimos hoje aqui no Maracanã. Pergunta do Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Maurício. A pergunta que te faço é a seguinte. Entra treinador, sai treinador e, entre os vários problemas que esse elenco demonstra, um dos mais latentes é a falta de letalidade na hora de matar o jogo. Por que esse time tem tanta dificuldade de concretizar as oportunidades, transformando um jogo aparentemente controlado em dramático? É falta de tranquilidade ou é excesso de confiança? Bem, eu não sei. Na verdade, nós somos o ataque, né? Nós somos o melhor ataque do Brasil, né? O time que mais fez gol. A gente realmente cria demais, né? Mas eu não condiciono isso a nervosismo ou a preciosismo, né? Eu acho que são momentos, às vezes tem uma chance mais clara, outra menos. Mas se a gente for ver os números dessa equipe, são extraordinários na questão de empurrar a bola para dentro. Pergunta da Monique Danelo, da TNT Sports. Maurício, boa noite. Vimos hoje mais alguns jogadores precisando sair com possíveis problemas musculares. Vocês estudam antecipar férias para alguns atletas caso o campeonato acabe na próxima rodada? Isso é uma situação onde a diretoria vai definir, né? Caso a caso. Na verdade, não conversei sobre isso, não sei. O que me foi passado, que nós temos quatro jogos. Se a diretoria achar que deve antecipar férias a alguém, ela vai antecipar com certeza. Pergunta do Fred Huber, do GE. Boa noite. Três dias depois de uma derrota pesada em uma final da Libertadores, o time voltou a campo. Como foi o seu trabalho de preparação psicológica com os jogadores e, em especial, com o Andréas? Na verdade, eu falei exatamente o que eles precisavam ouvir, né? Mas eu acho que, independentemente do que eu falei ou do que a gente fez de preparação, eu acho que esse grupo mostra mais uma vez a força que tem, né? Porque, repetindo, foi uma derrota traumática, né? A gente esperava, mas estávamos muito confiantes no título, né? E três dias depois, depois de uma viagem extremamente cansativa, a gente pegou um adversário que, ganhando hoje, se não me engano, estaria brigando pela Libertadores, um adversário difícil. E a gente mostrar a força que mostrou hoje, atletas, né? No seu limite, fisicamente falando. Assim, isso mostra cada vez mais a força mental que essa equipe tem. Em relação ao Andréas, a gente conversou com ele, deixou ele à vontade. Ele fez questão de estar em campo, fez questão de jogar. A gente deixou bem ele à vontade, porque sabe que ele foi um dos atletas que mais sentiu. Em função, né, de, infelizmente, né, do episódio do segundo gol do Palmeiras. Mas ele mostrou uma personalidade, um caráter muito grande. Queria estar em campo com a equipe, ajudando. E foi recompensado hoje com um bom jogo e com a vitória. Pergunta do Pablo Rafael, do Urubu Interativo. Boa noite, Mauricinho. Você acompanha o Mateuzinho desde a base. Como você enxerga a evolução do jovem lateral? Em termos técnicos, foi o que mais evoluiu junto com o Michael? E o que falta para o jogador ser titular absoluto na posição? Conheço bem o Mateus. O Mateuzinho é um jogador extraordinário, extremamente profissional. Evoluiu muito, realmente. Principalmente nas questões defensivas. Mas ele tem o Isla, né, que também é um grande jogador. Que não vai deixar barato para o Mateuzinho ser titular. Vai lutar com ele até o final. Eu acho que o Flamengo está muito bem servido na posição. É isso que importa. Hoje o Isla não pôde jogar, né? E o Mateuzinho, mais uma vez, entrou e deu conta do recado. Então, os dois têm que estar de olhos bem abertos. Porque, se bobear, não vira titular. Pergunta do Sidão Marinho, do Litoral News, Cabo Frio. Boa noite, Mauricinho. Hoje o Flamengo mostrou muita vontade de vencer e apresentou um bom futebol. Qual a principal diferença que aconteceu no time do jogo de sábado para o duelo de hoje? Eu acho que sábado a gente também mostrou muita vontade de vencer. Eu sei que futebol não existe justiça, mas o que aconteceu foi uma fatalidade. Em relação à vontade, eu acho que não é o ponto. O que aconteceu hoje foi que a gente conseguiu fazer os gols. Que, infelizmente, lá no sábado a gente não conseguiu fazer. E conseguimos manter um nível de concentração alto. Mesmo como eu falei. Talvez as pessoas não saibam, mas a gente fez uma viagem extremamente desgastante. A gente vem jogando a cada três jogos. Não é desculpa, é verdade. E é um ano extremamente desgastante para esses atletas. Então, assim, eu acho que o nível de concentração foi muito alto. Eu volto a falar sem querer ser repetitivo. Esse grupo tem que ser respeitado. Pelo que eles mostraram, mais uma vez, pela força que eles mostraram de estar em campo hoje. E jogaram da maneira como jogaram. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Como resgatar a autoestima do grupo para a reta final da temporada após os insucessos recentes? Então, é contar com isso que eu acabei de falar. É um grupo profissional, um grupo que sabe o que tem que fazer. Não adianta. Imagina vir aqui hoje no Maracanã e não jogar nada, não se dedicar. Com a massa dando esse apoio a gente, com o Maracanã cheio. Jogar no Flamengo, por si só, é uma motivação à parte. Não tem jeito. Então, assim, estão motivados. O Diego foi muito feliz antes do jogo. Agradecendo a todo mundo que se mostrou apto a estar aqui. Só não esteve no Maracanã hoje, quem não tinha condições físicas para estar. Então, o que falar desse grupo? Acho que eles estão motivados. Acho que a gente vai acabar o ano muito bem. Pergunta do Rafael Penido, da coluna do Fla. Boa noite, Maurício. O Flamengo de Renato Gaúcho marcava individualmente. O Flamengo de Mauricinho marcou em blocos. Como você fez para implementar essa mudança com um dia de retorno ao comando e como identificou que o time necessitava dessa mudança? Olha, nós tivemos muito pouco tempo para treinar. Se a gente acha que hoje aqui vi um time do Maurício e não um time do Renato, eu não concordo. Renato era um treinador que às vezes marcava individual e às vezes marcava zona. Eu sou adepto à marcação zona, na maior parte do jogo. Então, não pensem que foram 20 minutos de treino que fez as equipes mudar a forma de jogar. Não é. A equipe tinha um lastro. Coisas que tem que melhorar, coisas que já eram muito boas. Enfim, eu só fiz botar um pouco das minhas ideias. Porque para falar com ele, eu tenho que botar o que eu controlo. Eu não posso usar a ideia de um outro treinador, porque essa ideia eu não controlo. É só por isso. No futebol, existem várias formas de você enxergar a vitória e para mim não existe a certa nem a errada. Existe a que você controla, a que você consegue treinar e a que você consegue corrigir. Então, eu tenho um vídeo para ver amanhã, várias coisas para corrigir. Porque, como eu falei, eu vou ver realmente o que eu consigo enxergar de futebol e o que eu controlo para corrigir. Foi só isso. Para encerrar, a pergunta do André Galindo, da TV Globo. Maurício, boa noite. Qual o tom do discurso seu e dos jogadores antes de entrar em campo hoje? Ah, foi um tom que ele pergunta? Desculpa. Qual o tom do seu discurso e dos jogadores? Foi um tom motivante. É um tom onde, eu falei para eles, a gente sabe exatamente o que tem que fazer dentro do campo, porque não tem outra forma a não ser se entregar. A gente tinha que dar uma resposta positiva. A gente poderia muito bem estar hoje aqui com 30, 40 mil pessoas vaiando a gente. Muito pelo contrário, a gente estava aqui apoiando. E a gente, no fundo, sabíamos que isso ia acontecer. Que a maioria esmagadora ia estar apoiando a gente. E a resposta foi entrega. Nós tivemos vários jogadores com câmera, vários jogadores que seguraram até onde puder dentro do campo. Eu fiz apenas duas trocas técnicas ou táticas. As outras três foram por motivos de lesão. E se eu tivesse hoje em condição, eu faria 10, porque o time acabou realmente no seu limite. Mas não porque nós não temos um bom preparo físico, porque o trabalho da nossa preparação física não é bom. Muito pelo contrário. Uma equipe que jogou o ano todo quase, ou boa parte do ano, jogando de três em três dias, e conseguiu se manter firme, conseguiu, depois de uma viagem cansativa, vir aqui enfrentar uma equipe muito forte, motivada por uma vaga na Libertadores. e sair vencedora, é a prova de que o trabalho está no caminho certo. Muito obrigada, Maurício. Boa noite. Boa noite.